Amém, amor! Fui super legal, meu pai, meu pai, meu garoto Mas com a tariana, ele beija a língua chiqueira Não me parou Não me parou Meu prazer Não me parou Eu já vi Eu já vi Eu já vi E agora Simbora, simbora, simbora Depende de Arrasão No Larca Noão, não viu naquela mancha Não sei o que ele sabe que o bicho já tem Como a cor seguinte não vai me derringir Porque tem no pé que ela vai berrer E a minha carreira Dessa maluca Não tem uma barriga E a minha carreira E vem, só que tá feliz E bora 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 E bora